A entrada do mosteiro, o troféu em tamanho grande em criptoméria de Mestre Álvaro Siza recebeu os convidados para o dia grande da 5ª edição do Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira. Na entrada da Ala Sul, a Mostra Associative Design de Best of Portugal apresenta trabalhos de alta qualidade do design português. A Orquestra de Jazz da Academia de Música de Alcobaça acompanha a entrada de centenas de convidados que encheram esta sala de mosteiro de Alcobaça para a cerimónia de entrega do PNAM. Sejam bem-vindos à cerimónia da 5ª edição do Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira este ano em Alcobaça, nesta Ala Sul do magnífico Mosteiro de Alcobaça. Eu sou a Daniela de Jesus, agradeço imenso à INPE pelo convite. O nosso primeiro agradecimento vai, desde logo, para o nosso anfitrião, o Mosteiro de Alcobaça e para a sua diretora, a doutora Ana Pagará, que nos acolheu de uma forma tão calorosa. Eu quero dizer que os arquitetos são realmente os guardiões do uso da madeira como material sustentável, reciclável, ecológico. E, portanto, eu quero dizer que os arquitetos vão ter aqui um papel a fazer e a defender no futuro na defesa desta nova economia verde, economia circular e, portanto, deixo-lhes aqui o desafio. Ficaram também os agradecimentos ao alto patrocínio da Presidência da República a todos os patrocinadores, apoios e convidados presentes. Da Ordem dos Arquitetos, a grande satisfação pela enorme qualidade das obras candidatas. Agrade-me muito a existência deste prémio e, obviamente, o prestígio que ele tem alcançado só em quatro edições, porque quatro edições são relativamente pouco, mas que tem alcançado um prestígio bastante significativo. Fui-se desde já o vencedor e todos os outros finalistas e, mais do que isso, todos os outros candidatos, todos os outros participantes. A saudação é uma construção sustentável. Premiar os bons exemplos é uma das formas mais eficazes de apontar o caminho e antecipar o futuro. Por isso, a todos os participantes e, em especial, aos premiados, os nossos mais sinceros parabéns e votos de muito sucesso no futuro. Muito obrigada a todos. Aplausos E a Madeira, e neste caso a Associação, com esta proposta, esta iniciativa de realizar um prémio de dois em dois anos, incentiva um pouco essa forma de construir, essa forma de pensar, essa nova forma de pensar que vai ser necessária para o futuro. Acho que este prémio é importante e muito oportuno, porque houve uma época em que foi criada a ideia de que a madeira é um material para esquecer, porque ardia, porque durava pouco, por que se degradava, produzia, etc., etc., e é uma ideia completamente boa. Então, estão preparados para este momento? O grande vencedor da menção honrosa na reabilitação é... Torre Cineira de Miranda do Corvo. Aplausos Muito obrigada. E, sobretudo, o que nos emociona neste prémio é o seu potencial pedagógico. Aplausos O grande vencedor do PNAM-19. Finalmente. Aquele que, a partir de hoje, faz história no Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira é... Hotel Rural Casa do Rio, arquiteto Francisco Vieira de Campos, menos a mais arquitetos. Aplausos Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Claro. Bem, antes de mais, queria... Fico muito honrado de receber este prémio. A sabedoria ancestral da construção, que começa pela Madeira, está muito bem representado com este prémio. Todos que estão aqui, de certeza que sabem que, para se chegar a uma obra que se vê concluída, há muito trabalho feito por muita gente que não se vê, mas que são essenciais para que o sucesso seja presente. Obrigado. Uma grande salva de palmas. Muito obrigada. Aplausos E, portanto, Sr. Presidente da Câmara, é com muito gosto que lhe oferecemos esta placa. Também a doutora Ana pagará por tudo o que vocês nos deram. Aplausos Dos agradecimentos da Câmara de Alcovaça, entre outros, ao mosteiro e ao patrocinador de ouro, Valbini Faustino, implantado no concelho. E a arquitetura portuguesa que tem nomes tão interessantes e reconhecidos mundialmente com prêmios, púlpios e pizzas, como é o caso de Cisa Vieira e neste momento no mosteiro de Santa Maria de Alcovaça. Muito obrigado a todos e venham sempre ao Alcovaça. Serão bem-vindos. Ainda no mosteiro, a abertura da exposição das obras selecionadas. No final do dia, o corte simbólico do Bolo do Pename 19, Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira. No final do dia.